Oi gente, tudo bem? Tô aqui no Ribeirão Shopping, vim aqui na C&A pra fazer uns looks de inverno pra vocês. Espero muito que vocês gostem. Então vamos lá que eu vou mostrar vários looks de inverno maravilhosos pra vocês. Antes de ir pro provador, eu resolvi fazer um breve tour pela C&A pra vocês verem algumas pecinhas. A loja da C&A é a minha loja de departamento preferida, porque eu sempre gosto do atendimento lá, eu acho que os funcionários são sempre bem gentis. E as peças eu acho maravilhosas e tem um preço muito bacana, principalmente quando as peças vão pra promoção. Eu resolvi mostrar pra vocês alguns óculos, porque tá tendo essa promoção de dois óculos por R$99,00. Eu achei que super compensou porque os óculos da C&A são muito bons. Eu experimentei esse daí de oncinha, eu achei que ficou super elegante. Depois eu peguei um mais redondinho, que vocês vão ver daqui a pouquinho, que eu vou colocar no rosto pra vocês. Eu sempre gosto de óculos desse formatinho mais redondo, porque eu acho que combina com o formato do meu rosto. Esse daí ele é mais grandão, mas mesmo assim eu achei super estiloso. Logo em seguida eu fui pra parte de inverno. E eu peguei logo de cara essa jaqueta de couro preto e uma wide leg. Depois eu peguei esse trópedezinho branco com manga longa, que ele ficou lindo no corpo e vocês vão ver no provador. Eu peguei também esse suéter mais rosinha, porém eu não gostei muito dele no corpo, então eu não mostrei no provador, gente. E em seguida eu peguei esse look montado, que eu achei a coisa mais linda, e esse macaquinho de manga, que também ficou sensacional. Eu acho que xadrez combina com o inverno. Resolvi pegar esse trópedezinho, de botãozinho, pra montar looks com a calça e a jaqueta. E ficou também lindo, vocês vão ver já já no provador. Tudo que eu queria nessa hora era ter um vale de mil reais pra gastar à vontade na C&A e levar tudo que eu queria. A intenção desse vídeo não era comprar nada, então eu fiquei só passando vontade. Aí eu mostrei pra vocês a Arara de Últimas Peças, sempre tem peças muito bacanas nessa parte, eu sempre acho alguma coisa legal. E logo em seguida a minha parte preferida do mundo na C&A, que eu sempre encontro peças que duram a vida inteira, que é nessa parte de promoção. Porque a promoção na C&A é realmente uma promoção mesmo. Abaixa coisa de 60%, 70%. E aí compensa bastante. Eu gosto sempre quando vem do outono-inverno pra verão, porque as peças de inverno estão na promoção, e eu sempre acho casacos incríveis que duram a vida toda. Inclusive tenho alguns em casa. Em seguida eu peguei esses dois macacão, tanto o rosa quanto o jeans, e vocês vão ver como ficou incrível no corpo, eu até quis levar, confesso. E agora, vamos embora pro provador. Gente, esse é o primeiro look. Ele combinou perfeitamente com o meu sapato, até parece que foi pensado, mas não foi. E aí ele também tava já montadinho, como vocês viram no tour, já tinha até o gorrinho. E aí ele ficou assim, é um look bem colegial, o que vocês acharam? Eu tava super ansiosa pra experimentar ele, por isso que eu já coloquei de primeira. Eu achei a coisa mais linda. Eu vou deixar os preços de cada item aí pra vocês verem certinho. Caso vocês queiram vir e comprar, esse é o precinho que está aparecendo aí pra vocês. Qual a nota que vocês dariam pra esse look? Eu escolhi peças que estão dentro da minha cartela Inverno Brilhante também, pra que as peças também me favorecessem, além de serem bonitas. Então esse é o primeiro look. Gente, o segundo look é esse macaquinho de manga, que ele fica a coisa mais linda. Eu amo macaquinho, e eu amo manga. E ele ficou maravilhoso, caiu perfeitamente. Ele é xadrezinho, ó. Que eu acho que o xadrezinho, ele combina super com o inverno. Ele é curto, mas também não é tão curto. E ele é mais soltinho, e é super confortável de ficar, ele é perfeito. E eu achei assim, que ele tá com preço até razoável. Eu não achei caro, também não achei barato, mas achei que vale o preço. Vou deixar o preço aí pra vocês verem. E aí vocês me falam o que vocês acharam desse macaquinho. Ó, ele tem essa manguinha mais larguinha, tá vendo? E eu acho que fica super elegante a manguinha mais assim, sabe? Na hora que você joga de braço, assim, na hora que você faz assim, fica a coisa mais bonita. O que vocês acharam desse segundo look? Eu confesso que eu amei os dois, mas eu acho que o caimento do macacão em mim ficou mais bonito. Esse próximo look, a partir dele eu vou precisar dublar, porque começou a tocar música no provador, então eu precisei desligar o som. E esse macacãozinho rosa é a coisa mais perfeita, então vocês podem ver como que ele fica na parte de trás. Ele ficou com um caimento super bacana no meu corpo. Na parte da frente, ele fica simplesmente estilosissíssimo. Eu achei maravilhoso. Eu peguei ele no rosa e também no jeans, que vocês vão ver a seguir. E ele tava com um preço que eu achei razoável, assim, e ele ficou maravilhoso. Sei que parece que não é uma peça de inverno, mas o macacão, ele sempre combina com o inverno, porque você pode colocar uma peça por baixo, que eu não consegui encontrar uma legal pra colocar, ou por cima, assim, como eu fiz com essa jaqueta de couro maravilhosa. Eu tenho uma jaqueta de couro que eu comprei na C&A, inclusive, mas ela é marrom e tá na minha listinha uma próxima, que seja nesse tom de preto, que eu acho super estiloso. O próximo, olha... Gente, para tudo. Olha esse, que coisa mais linda. Eu ficaria extremamente em dúvida se eu tivesse que escolher um, mas eu acho que eu não seria capaz. Mesmo eu gostando do rosa, eu achei esse, nesse tom de jeans, extremamente sofisticado, sabe? Estiloso. Ao mesmo tempo, elegante. Ao mesmo tempo, despojado. Sabe? Como se você pudesse montar vários looks com uma peça só. E eu achei que ficou maravilhoso no corpo também. Ele super desenhou. Aproveitei pra colocar ele com jeans e ficou assim. Maravilhoso. Extremamente elegante. E eu achei que super combinou as peças. E infelizmente eu não consegui achar nada que pudesse ficar bonito embaixo. Um cardigan mais simplesinho. Mas fica a ideia também. O próximo look é esta blusa preta maravilhosa de manga, pra dar um ar bem inverno. E essa calça wide leg que eu achei simplesmente perfeita. E se eu tivesse com o poder aquisitivo pra poder comprar ela, seria uma das peças que eu escolheria levar. Porque eu achei que ela simplesmente caiu como uma luva no corpo. E assim, se eu pudesse, eu levaria todas as peças. Porque elas ficaram maravilhosas. O que vocês acharam deste look? Ó, vou mostrar mais pertinho em detalhes. Porque de longe o preto esconde um pouco os detalhes. Mas aí vocês puderam ver. Ela é meio trançadinha na frente. Esse próximo look foi assim. O meu preferido de todos. Eu sei, todos estão incríveis. Mas o caimento dessa calça com essa blusa de manga, gente. Simplesmente perfeito. Eu amo blusinha assim, de manguinha, sabe? Com a manguinha larga. Estilo croppedzinho, mas que não fique tão curto. Eu acho a coisa mais maravilhosa. E eu acho que esse tonzinho de branco, o tecido da blusa é um tecido que não amarrota. Vocês sabem que eu amo. A calça caiu perfeitamente em mim. Eu achei maravilhoso. Depois eu troquei por essa outra blusinha. Ela não tem muita manga, mas tem um caimento meio que parecido com a outra. Ela tem um tonzinho de rosa bem clarinho. E eu achei ela extremamente delicadinha. Depois eu coloquei esse casacão, que vocês estão vendo essa jaquetona, com uma blusinha branca que eu mostrei no tour. Eu não mostrei em detalhes muito aí a blusinha branca, mas vocês puderam ver. Ela tem um detalhezinho, uma amarração no ladinho. Infelizmente eu fui uma boba e não mostrei em detalhes. Mas aí pra vocês verem mesmo, a intenção era mostrar com a jaqueta. E essa jaqueta é muito legal, porque você tem como modelar ela na cintura, deixar menos acinturada ou mais acinturada. Aí ó, já dei uma acinturadinha maior nela. Eu usei com essa calça clochard, que tem essa amarraçãozinha na cintura. Eu amo esse estilo de calça, mas essa daí, a cintura, era um pouco menos alta do que eu gostaria. Mas mesmo assim, deu pra montar um look legal. Com essa blusinha maravilhosa de botão, que fica super bonitinho, e eu resolvi aproveitar a jaqueta e a mesma blusinha de botão, na verdade é um croppedzinho, junto com a calça wide leg, que simplesmente foi a coisa mais perfeita que eu achei na loja. Olha como que é a jaqueta atrás, pra vocês verem melhor. Esse detalhezinho dela na cintura, e eu achei que ela ficou super bonita no corpo, e ainda mais essa partezinha que dá pra você regular o jeito que você deixa. Olha, mostrei um pouco com a câmera mais de longe, pra vocês verem melhor em detalhes, esse look. E é assim que é a jaquetinha, ela fica super estilosa no corpo. Ela é assim mais de perto, em uma iluminação diferente, mais perto, pra vocês verem melhor. Só que é uma jaqueta assim, que ela não tampa tanto do frio, então precisaria de algo por baixo. Esse último look, eu escolhi a mesma calça wide leg, aproveitei pra usar com vários looks, e essa blusinha de tricô. Aí ela tá parecendo um vermelho, mas ela é mais puxada pro pink, talvez um marsala, sabe? Um marsala mais clarinho, ou um pink bem escuro. Mas aí tá parecendo um tom de vermelho, mas não é não, ela é mais puxada pro pink. Aí eu escolhi esse look, que é um look mais simples, mas também lindo. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, beijo, fiquem com Deus, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, pra você continuar acompanhando os próximos vídeos. Um beijo, e até a próxima. Tchau!